Fala família, tudo bom? Hoje o assunto É se o time que está ganhando Não se mexe Eu Eu tomei como referência Esse assunto Porque um inscrito Um dos meus inscritos, num comentário Sobre Eu não lembro se foi Esse comentário Foi referente ao motor 250 do picolé de chuchu E aí eu sinceramente Eu não me recordo qual vídeo Foi Foi feito esse comentário Então eu achei interessante um comentário É um ditado popular Um time que está ganhando Não se mexe Nesse caso E no caso de motocicleta De motores Eu discordo Eu acho que um time que está ganhando Se mexe sim Quando a gente está falando De motorização De tecnologia De implemento tecnológico Claro que o time que está ganhando Se mexe É óbvio A tecnologia Ela evolui Assim como os preços Também evoluem E aí você entende E aí você entende Que quando os preços evoluem Aumentam Você tem que implementar A tecnologia também Claro que o preço Dos Dos substratos Também aumenta O preço do aço O preço do alumínio Etc Tudo aumenta O dólar O dólar O dólar Oscila Na realidade Não é que aumenta Ele oscila E infelizmente A grande parte Dos produtos Hoje Vendidos Aqui no país Eles oscilam O preço oscila De acordo com o dólar Mas no caso Vamos falar então Do motor 250 Do picolé de chuchu Eu discordo Eu acho que esse motor É um motor campeão É um motor vencedor É um motor Durável Um motor confiável Embarcado aí Na Lander 250 Na antiga Tenere 250 E na atual Fazer 250 Assim como as antigas Fazer Então é um motor Com um projeto aí De quase 20 anos Só que eu acredito Que esse motor aí Ele é um time Que vence Mas que deveria Ter sido mexido O que que acontece Na Fazer 250 Foi feito um remapeamento Você remapeia Esse U Faz aí alguns Ajustes E aí você tem Mais torque Mais cavalaria Mais economia Ou não Assim como na Lander ABS Ou essas Lander Que ainda A Lander que permanece E assim como A Teneré Também Antiga Teneré Só que eu acho Que é um motor Que já foi galera Já deu Já deu O preço Hoje aí você compra Uma Lander Na faixa de 19 mil reais Uma Fazer Na faixa de 18 Uma 17 18 mil Com um motor De duas válvulas Motor monocilíndrico De duas válvulas Assim É Ah mas É a É a É o segredo Do sucesso Quer dizer Não é nem segredo Né Mas é o sucesso É por ter Essas duas válvulas Ele é mais confiável Não Não acredito nisso Não Eu vou dar um exemplo Da própria Honda A asa de frango Ela lançou aí O motor 300 Esse motor aí Fracassado Motor problemático Motor que apresentou Muitos problemas Principalmente aí Do mapeamento Da ECU É Da trinca Do cabeçote Utilização errada O projeto errado Do cabeçote Utilização de velas Erradas Enfim Uma série de fatores Que fazia Faz esse superaquecimento Do motor E causa Essa trinca No cabeçote A trinca nada mais é Que esse superaquecimento No motor É um defeito Obviamente De projeto O que a Honda faz Ela lança Uma Twister 250 Ou seja Relança Relança uma moto Que já foi sucesso No mercado E retorna Ao motor 250 Volta atrás Mantendo Esse motor Motor dos 300 Claro que ela não é boba Ela tirou De linha Uma moto Que poderia Concorrer Que é a CB300 Que realmente Fracasso Tira a CB300 De linha E relança A Twister A CB250 Twister Você vê Você vê A moto não dá problema A moto é excelente O motor Por mais que as pessoas Digam Não é Um motor Feito do zero É um motor Diferente Daquele motor Da CBX 250 Não Não é pessoal Não é um motor Feito do zero É um motor Baseado No motor 250 Carburado Da Honda Por mais que vocês Digam É um motor Do zero Não é Tá Isso eu digo Porque isso ocorre Muito na indústria De carros É muito comum Isso na indústria De carros Tá Não é viável Para uma fábrica Financeiramente Quer dizer Claro que é viável Óbvio Tanto que ocorre Isso muitas vezes Vamos citar o exemplo Aí Da MT07 Da linha MT Esse motor Crossplane É um motor Que foi baseado No motor Crossplane Da motovelocidade Mas é um motor Original É um motor Quando foi lançado MT07 Um motor Novo Mas vamos lá Até então Não tinha sido lançado Um motor 690 Desse tipo Mas vamos lá Muito ocorre Isso muito ocorre Na indústria De automóveis Por exemplo Esses motores Da GM A maioria dos motores Que nós utilizamos Hoje Nos carros Aqui do Brasil Da GM São baseados Em motores Quatro cilindros Dos anos 80 E aí Eu não vou me recordar O nome do motor Mas tem um nome Específico Motores Quatro cilindros Dos anos 80 Então é uma evolução Desse motor Não se enganem Não pense que a GM Desenhou um motor Do zero E vamos nessa Vamos fazer um projeto Do zero Não cara Vocês tem que Vocês tem que entender Que há otimização De custos Tudo é dinheiro Tudo é lucro Lucro galera Não vem com essa ideia De que vale a pena Montar do zero Não Muitos motores São baseados Em outros motores Assim como Esse motor 250 Da Honda Ele foi baseado No motor 250 Da CBX 250 Que era carburado Foi modificado Enfim Não vou entrar No tecniquês Porque eu não tenho Essa capacitação técnica Para poder falar Tá Deixo isso Para os mecânicos Para os engenheiros Meu comentário aqui É muito superficial E de um entusiasta Não de um técnico E eu posso falar assim Como entusiasta Como estudioso Do assunto Eu posso falar Eu posso comentar Superficialmente Mas eu posso Contanto que eu faço Essas ressalvas Que eu faço Né pessoal Que eu não sou especialista Eu não sou engenheiro Sou entusiasta Que estuda o caso Então pessoal Eu acho que sim Time que Que tá se ganhando Se mexe Por exemplo A Honda O time tava ganhando Eles estavam A Honda tava vendendo bem A CB300 Né Tava vendendo bem Mas eles começaram A observar Que isso ia dar caca Ia dar problema Então vamos fazer Um downgrade Inteligentemente Espertamente Eles fizeram Um downgrade Aí colocaram A CB250 Twister Em linha Um motor Injetado Um motor Com modificações Baseado Naquele motor Anterior E tá aí Sucesso A moto Não dá problema A moto É muito bem vendida A moto É muito boa Recomendo Tá pessoal Twister É uma moto Que eu recomendo demais Muito boa Eles mantiveram O motor 300 Na XRE Mesmo com o lançamento Da CB Twister Mantiveram Resolveram O problema Do cabeçote Né Quem Quem vai lá Reclama Troca o cabeçote Eles cobram O valor Da troca E aí Meu queridíssimo Amigo Elano Inclusive Quem quiser Participe Lá do Segue O canal Do Elano E o Elano Lá no grupo Ele me mandou Uma mensagem Inclusive Todo mundo Lá no grupo Do whatsapp Quem quiser participar Lá dos grupos Da família Sepúlveda E o Elano Ele fez uma observação Muito boa Elano é advogado E Elano Ele fez uma observação Que não é Obrigatório Nesse caso Do motor Da CB300 Não é Um recall Eu vou fazer um vídeo Sobre isso E eu vou pedir Permissão ao Elano Se ele me permitir Na realidade De utilizar um áudio Que ele Que ele mandou Lá no grupo Eu não sei se ele Eu não sei se eu consigo Achar esse áudio ainda Mas qualquer coisa Eu faço entrevista com ele Eu acho até uma boa Fazer uma entrevista Com o Elano E Elano explicar Isso da melhor forma Da forma técnica E ele também Acho que ele vai fazer Um vídeo Lá no canal dele Então eu vou colocar aqui O link do canal Do Elano Tá E assistam lá O canal do Elano É muito legal O canal do Elano Porque o Elano É muito técnico Nessas questões aí Ele dá muita dica E aí ele me disse Que não é obrigatório No caso Fazer esse recall Por quê? E aí eu não vou me atrever A dizer Exatamente como ele disse Tá Eu vou fazer um vídeo Sobre isso Fiquem atentos Vou tentar fazer Essa semana ainda Não aplica Não aplica Não se aplica Eu acho que risco A segurança Da pessoa A trinca do cabeçote Teoricamente Tá pessoal Claro A moto pode dar um apagão No meio da rodovia E dá problema Mas eu acho que é mais ou menos Nessa pegada aí Tá E aí por isso Que a Honda Se baseia aí E não faz o recall Diferente por exemplo De um freio Como vocês viram aí No chamamento de recall Da Ninja 400 Da Howdute Upper Road 150 E da BMW G310R E G310GS Todas Com freio A serem trocados Peças do freio Componentes do freio A serem trocados Porque Aplica-se Risco A segurança A integridade Do piloto Do usuário Do cliente No caso Da trinca de cabeçote É um erro de projeto É um vício oculto É um erro de projeto Aí a Lana Ele coloca No áudio dele lá E eu acho que ele vai fazer Um vídeo sobre isso Cabe sim processo Não quer dizer Que não cabe processo Claro que cabe É isso aí É doido Ele primeiro joga Depois ele dá seta Cabe sim processo Mas não é O chamamento de recall Não cabe recall E sim processo De cada Proprietário de motocicleta Abrir um processo E solicitar a troca Do cabeçote Gratuita Tá Então você Que é proprietário De uma CB300 Ou uma XR300 Tá com problema de cabeçote Entra com processo De troca Gratuita Você não vai pagar Mão de obra Você não vai pagar nada Sim Cabe esse processo Mas não cabe recall Então foi uma observação Muito boa do Elano Então aí Voltando né E pra fechar A Honda fez Essa Downgrade Tirou a CB300 De linha Colocou a 250 A Twister Fez muito bem E esse motor É um motor Aperfeiçoado É um motor É um time Vamos lá Era um time Que tava ganhando Da CB300 Porque a moto Vendeu bem E o que que eles fizeram Fizeram Downgrade Mudaram o jogo Mudaram o time Pra ganhar ainda mais E pra não tomarem Mais prejuízo Então sim galera Time que tá ganhando Se mexe Acredito que sim A evolução é necessária Até porque No jogo do mercado No jogo Dessa venda De Veículos De motocicleta Pesa muito Ainda mais agora Que o brasileiro Tá mais atento Tá mais criterioso Tá mais exigente Com qualidade Com tecnologia Isso é uma evolução Nossa Muito boa Muito positiva Infelizmente Vivemos ainda Num país Que as pessoas Se baseiam Por marca Simplesmente Por marca E não Pelo produto Em si Mas é uma evolução É uma evolução Lenta Mais progressiva E tá rolando Tá ocorrendo Essa revolução Sim O brasileiro Tá mais atento E esse é um dos meus papéis Aqui no Youtube É fazer você abrir Mais o olho Ficar mais atento Mais criterioso Tá certo Então pensem nisso Tá Não vejam Somente esse motor Da Yamaha Com sucesso É isso mesmo Duas válvulas Motor de duas válvulas Motor de 21 cavalos 250 cilindrados Beleza Tá de boa Tinha que tá ganhando Não se mexe Não Não é assim E aí o preço Vai aumentando E o motor É o mesmo Há quase 20 anos Tá bom Um beijo pra vocês Deixa aqui seu comentário É muito importante Que você deixe seu comentário Sua opinião Tá Não esqueça de participar Das rifas do canal Me sigam lá no Instagram Tá Pois é Quem não sabe Eu tenho um Instagram Arroba Chico Sepulveda Sigam-me lá Eu estou postando Diariamente Promoções Dos meus patrocinadores Tá É muito interessante Você me seguir lá Porque tem promoção Sempre rola promoção Fora as tretas do canal Tá Deixa seu joinha É muito importante Deixa aqui seu joinha E se inscreva no meu canal Se você caiu de paraquedas Beijão Até amanhã